Olá pessoal, hoje o produto que eu tô anunciando pra vocês aqui ó, War Original War 2, pra quem tinha me pedido aí, os clientes do banco imobiliário, conseguir War Original totalmente em português, pra você ver a qualidade do produto, aqui ó, todo detalhe das peças, original, aqui ó, as missões né, tudo certinho, tá aqui, os dados, deixa eu tirar aqui agora pra gente ver o tabuleiro, Manual né, de regras como jogar ó, totalmente em português né, produto original né pessoal, vocês conhecem a nossa explicação aí, aqui ó, vamos ler aqui ó, Centro de Informação e Espionagem, uma opção do jogo, para o jogo que fique mais ágil, emocionante, pode jogar com a variação cada jogador, é, quem conhece o jogo sabe né, isso aqui é raridade, War, comprei mais de 60 unidades desse jogo aqui, ó, o tabuleiro profissional, vou abrir aqui ó, vou abrir aqui ó, pra vocês verem o tamanho inteiro dele, ó, tá aqui ó, os continentes, tudo certinho né, tá aí pessoal, War 2, aqui ó, como vocês podem ver, tudo certinho, na caixa, lacrado, aqui ó, tudo certinho, beleza? Comprei mais de 60 unidades desse produto aqui, vou colocar no arremate aí, a partir de 1 real, espero que feche pelo menos por 50, 60 reais, que é o preço dele hoje nas lojas né, esse produto aqui ó, pesadíssimo, peças de qualidade, e tá aí pessoal, no arremate a partir de 1 real, qualquer dúvida estamos à disposição, Play Importados, obrigado por sua compra.